Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho. E como sugere muito bem a minha camisa, né? Cafézão, né, rapaziada? Cafézinho do Brownie. Galera, pela falta de tempo hoje, eu realmente estou fazendo muita coisa hoje, certo? Ainda vou para o Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu estou morando em Niteróia, né, cara? Então ainda vou atravessar a ponte. Então tem muita coisa para fazer. Vou tomar aquele cafézinho, mas vou deixar alguns vídeos aí importantes gravados com vocês. Beleza? E vamos começar por alguns assuntos muito sugestivos, tá? Muito importantes. A gente vai deixar para falar um pouquinho sobre Botafogo e Guarani, rapaziada. Depois, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo depois. Quero falar um pouco sobre relacionados, sobre os jogadores que vão estar dentro da relação. Outros que vão estar fora. Enfim. E eu já começo aqui falando um pouco, né, sobre zaga e elenco. Tá legal? A gente viu aí que, vamos lá, o Botafogo há algumas semanas, né, o Botafogo tratava ali abertamente Freelan, presidência, comissão técnica até. Prioridade, bom, tem que contratar um zagueiro. Tem que ter pelo menos um zagueiro no elenco por conta da saída do Souza. Até porque o Canu é um cara que tem mercado também. Enfim. Mas o Canu ficou, né? Voltou a jogar bem nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. Lucas Mezenga, jogador do Sub-20, entrou muito bem. As referências, né, dos zagueiros que vêm ali da base, que complementam os treinos do Everton, o Henrique Luro, né, são boas. Embora a gente também, obviamente, tenha que ver nos jogos, né, não tenha dúvida disso. Carle voltando a jogar, né, e jogar, vamos colocar em bom nível nesses dois jogos em que ele entrou, contra a ponte, no fim do jogo, e agora no jogo contra o Brasil de Pelotas, em que ainda foi agraciado com gol. Então, no momento, eu acho que o zagueiro tem que ser prioridade. Acho que o Botafogo tem que pensar nas peças ofensivas, na parte da frente. O Botafogo hoje não tem um ponta direita, por exemplo. Tem o Marco Antônio que joga por ali meio improvisadão. E o Ronald está machucado. O Enio também não, assim, quando entra não tem, assim, algo muito contundente, né. O Enio já é mais ponto esquerda. Então, acho que era importante o Botafogo pensar em alguém para o setor ofensivo, para construir, sabe. E essa realmente parece ser a prioridade do Botafogo. Porém, na zaga, eu quero saber a opinião de vocês, tá. Seguinte. Quem, para vocês, deve figurar na zaga titular? Para mim, acho legal dar esse desenvolvimento, até pela confiança que o Carly adquiriu. Coloca o Canu e o Carly, certo? Coloca ali, deixa, vê como é que vai ser. O Canu jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Cara, joga melhor. É engraçado, né, cara? Porque ele não é canhoto, canhoto, né. Mas ele joga melhor como zagueiro pelo lado esquerdo. Então, no ano passado inteiro, né, a bela temporada que ele teve, apesar do rebaixamento do Botafogo, foi na zaga pelo lado esquerdo. Então, é, assim, eu acho que potencializando o Carly jogando ali na direita, né, o Gilvan sendo em reserva, e eu também não gosto muito, assim, do Gilvan, não. Então, é, eu acho que seria legal. Pessoal, ah, Carly e Gilvan, porque tem gente que tem implicância com o Canu, né. Não tem como, gente. A zaga ficaria muito lenta, ficaria muito sobrecarregada. A bola coberta, assim, a gente ia sofrer muito, né, ainda mais com laterais que o Daniel Borges quebra o galho na defesa, mas na lateral esquerda, até então, a gente não tem, né, toda essa volúpia, né, vamos colocar assim, até o Jonathan Silva, né, que agora vai ser chamado assim, né, jogar ele tinha atalho com a camisa 6, né, enfim, já pegou a camisa 6, tomara que ele chegue como titular. Mas sobre a lateral esquerda, relação, time contra o Guarani, o time que acabou de viajar, agora, inclusive, pegou o voo agora pra Campinas, é, a gente fala depois, beleza? Gente, vamos lá, é, quero falar um pouquinho agora sobre duas situações, tá? A primeira delas, né, refere-se à camisa do Botafogo azul, rapaziada, o conselho deliberativo do Botafogo, isso é uma informação do Anderson Mota, do canal Gigante Glorioso, informação muito importante, até pra gente trocar ideia aqui. A camisa azul, o uniforme número 4 do Botafogo, camisa azul, clara, foi autorizada pelo conselho deliberativo a ser usada em jogos, certo? O conselho, geralmente, quando é um uniforme, né, que tá fora do estatuto, não é um uniforme preto, branco, ou preto e branco, ou no máximo cinza, né, que é uma cor ali, vamos dizer que é paralela, vamos colocar assim, é, sei lá, eu também não entendo de cor, né, enfim, né, como é que chama, porra, mas azul já é diferentaço, né, e a intenção do Botafogo, uma informação que eu pude apurar, é que o Botafogo ele queria usar o uniforme azul, claro, né, em pelo menos um jogo, um jogo oficial do Campeonato Brasileiro Série B, pra divulgar a camisa, pra camisa ser mais, né, divulgada, é, um jogo, né, obviamente, evidentemente, então, eu acho que um jogo, eu não vejo problema nenhum, certo? Se for pra usar toda hora, toda hora usar o azul, eu já não acho legal. É como aconteceu naquela camisa dourada, né, do Seedorf, tem até a mesma tonalidade dessa daqui, né, é aquela camisa dourada que o Seedorf usou, Botafogo 2x2 no Corinthians, o Seedorf fez dois gols, aquela camisa vendeu pra caramba logo depois disso, né, cara, e aí nunca mais foi usada, né, só é amistoso, então, assim, eu acho válido, cara, se ela for usada apenas em ocasiões especiais, né, um jogo, um jogo em casa, um jogo fora, dois joguinhos, aí beleza, pô, eu não tenho problema nenhum, quero saber a tua opinião, eu sei que a grande maioria que vai responder que o Botafogo é preto e branco mesmo, na boa, vocês não estão errados. E aí agora uma outra situação, né, pra fechar aqui o nosso vídeo, é sobre o técnico Enderson Moreira, que deve, deve não, cara, vai ser desfalque do Botafogo, né, depois da partida contra o Guarani, em até 12 jogos, né, parece que é realmente a sentença, né, com multa de 100 a 10 mil reais, né, de 100 reais a 10 mil reais, é, podendo ser aplicada aí uma pena de 12 jogos de suspensão. Gente, é só, tá dentro do regulamento, né, do artigo, né, de você ofender o atro, é, é, intimidar a arbitragem, né, um dos membros ali da, da, da arbitragem, né, que foi, no caso, o quarto atro na partida contra o Confiança, certo? O Enderson Moreira, além de ofender, né, falou que vai trabalhar o resto da tua vida, né, vai, é, enfim, vai, vai apitar vôlei, né, já que você tá no esporte errado, enfim, passou do ponto, acaba sendo, tendo que ser julgado. Bruno, o que que tu acha que vai acontecer? Vai ficar 12 jogos? Não, 12 jogos não vai, tá, 12 jogos não vai. Inclusive tem uma outra situação também do Varley, tá, o Varley, ele pode ficar, é, também suspenso por duas partidas, ao invés de só ter cumprido suspensão no jogo contra o CSA, por conta da expulsão que, que ele tomou contra o Confiança, porém, né, aí parece que ele, o, a, a indisciplina é por conta de um chutão no copo d'água que ele deu, enfim. Eu acho que o Varley não vai acontecer nada, ele vai ser absolvido, vai continuar jogando, assim, achismo, por experiência do que eu já vi, assim, em julgamentos, tá, e sobre o Anderson, o que eu acho que vai acontecer? Três jogos, geralmente, isso eu dei uma pesquisada rápida, né, se você pesquisar aí, arbitragem, suspensão, técnico, ofensa, jogar essas palavrinhas soltas no Google, vai aparecer aí, Mano Menezes, suspenso por três jogos por xingar o árbitro, Paulo Altoori, suspenso por três jogos por ofender o quarto árbitro, Cuca, então, são três jogos, geralmente, dois a três jogos, vamos colocar assim, como foi um bagulho que tomou muita repercussão, o Vilani fez um estardalhaço em cima daquilo, parece que o Anderson, né, quase matou alguém, né, o Anderson acredita que ele fique três jogos fora, tá, e aí, se ele realmente ficar três jogos fora, vamos colocar assim, nesse nosso achismo, ele ficaria fora do jogo contra o Vila Nova, certo, jogo contra o Vila Nova no estádio Newton Santos, ficaria fora do jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, aí seria um problema, tá, claro que viajaria com o grupo, né, mas ficaria ali na tribuna, né, e, porra, você não ter o treinador ali à beira do campo no jogo contra um líder, barra vice-líder, é pegado, né, e contra o Remo lá no Pará, né, Botafogo vai lá no, 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 lá, em Belém, pra enfrentar o Remo, seriam esses três jogos em que ele ficaria suspenso, e se forem três jogos mesmo, ou até mais, certo, e aí é aproveitar, né, o fato do cara tá ali na beira do campo contra o Guarani e tem que ganhar esse jogo, cara, tem que ganhar esse jogo, não tem o que fazer, a boa notícia, vamos colocar assim, é que o, é que o auxiliar que o Luiz Fernando, né, já foi muito bem no jogo contra o CSA, por exemplo, né, enfim, é, e aí a situação é a seguinte, né, Botafogo vai encarar a equipe do, do Guarani nesta quarta-feira, e na sexta-feira, tá, sexta-feira, rola esse julgamento do Enderson Moreira. A partir do momento que ele for julgado, vai estar valendo a sentença, né, acho muito difícil que ele seja absolvido, e aí no domingo, 11 da manhã, tem Botafogo e Vila Nova, eu estarei lá no estádio do Hilton Santos, ele não deve comandar a equipe, e eu vou ficar atento numa coisa aqui pra finalizar, eu quero ver quem vai pegar mais tempo de gancho, punição, suspensão, geladeira, se vai ser o Enderson Moreira, pela ofensa ao quarto árbitro, ou se vai ser o árbitro que apitou, né, que é o Felipe, é, esqueci o sobrenome dele, cara, mas é Felipe o nome dele, o árbitro que apitou, é, Felipe Lima, né, apitou Vasco e Vila Nova, que ofendeu os jogadores de Vasco e Vila Nova, membros de comissão técnica de Vasco e Vila Nova, o jogo inteiro, ofendeu, foi desrespeitoso, colocava dedo na cara, dava cabeçada nos jogadores, né, eu quero, eu quero comparar, tá, vamos ficar atento nisso, né, conto até com a colaboração de vocês, porque se passar batido por mim, vocês me lembram, vamos ver quem vai pegar mais gancho, se vai ser o Enderson Moreira, ou se vai ser esse árbitro que foi, que teve um comportamento muito pior do que o Enderson Moreira num jogo na mesma competição, pra saber como a CBF trata diferente o treinador, o jogador e o árbitro, que é um tremendo protegido dentro da CBF, beleza? Beijo, gente, um abraço, e mais até daqui a pouquinho mesmo, a gente volta com informações sobre o jogo, e sobre relação, enfim, valeu? Fui!